Filho, essas foram suas piores notas que você já teve na sua vida. Tá bom, então vamos aprender. Vou dar aulas práticas pra você. Essas férias de 2022 vão ser piores do que as férias de 2020. Eu não acredito que minha mãe foi viajar pra Dubai e me deixou aqui pra estudar biologia com você. Quais são os peixes cartilaginosos? Esse microfone e esse celular agora. Minha mãe pode ser azala baba guá guá guá, mas eu não sou famoso, tá? Ok, cara. Mas quais são os peixes cartilaginosos? Arraia, tubarão, quimera e cação. Arraia, tubarão, quimera e cação. Peixiga natatória não tem, não. Arraia, tubarão, quimera e cação. Peixiga natatória não tem, não. Arraia, tubarão, quimera e cação. Peixiga natatória não tem, não. Arraia, tubarão, quimera e cação. Arraia, tubarão, quimera e cação. Arraia, tubarão, quimera e cação.